O Governo está a analisar a possibilidade de aplicar a medida do IVA Zero em certos produtos alimentares essenciais. A informação foi avançada pelo Vice-Primeiro-Ministro Olavo Coreia, que afirmou estarem a analisar o quadro fiscal a todo momento, adiantando que já fizeram muitas alterações no plano fiscal e no plano do IVA. Segundo o Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, o Governo está a acompanhar a situação em Cabo Verde e no mundo e, em função da avaliação do quadro, tomarão as medidas. O Governante, que falava à imprensa, disse que a medida vai proteger os menos procedentes e aqueles que, eventualmente, possam estar a sofrer com os empatos da guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o Ministro, neste momento o Governo não tomou ainda nenhuma decisão, mas está a avaliar as medidas em funcionamento e analisar o contexto atual e, em função dessa análise, poderá vir a tomar outras medidas em relação ao IVA zero nos produtos alimentícios essenciais e em outras matérias. Entretanto, assegurou que o Governo está atento às implicações que possam adivir desse contexto e, em função dos impactos, irá tomar medidas para proteger as famílias mais vulneráveis e mais pobres que, infelizmente, são os mais afetados com a guerra. O Olavo Coréia lembrou ainda que o aumento do déficit e da dívida pública são problemas resultantes da pandemia da Covid-19 e que o Estado ainda tem por resolver.